Vai lá meu filho E aí Diguinho, boa noite seu bunda de vaca Aqui é o William Silveira da Guilherme Esperança Voltando pra casa agora Diguinho Do trampo ali no centro Garuano A pé porque acabou o ônibus Mas tamo aí, tamo na luta Abraça aí Diguinho Qualquer dia eu vou te encher a cara de bolacha Seu hipopótamo Marinho Hipopótamo é você animal Sabe que eu fui com o Márcio Do Uber no... Passou no açougue Comprar um frango assado Ele comprou um frango Aí ele abriu a caixa do frango Pegou uma batata assada Com palito Espetou a batata Apontou na minha boca Tocou, homem Falei, vai se ferrar, velho O homem tá louco Coisa ridícula Ele tá louco Ele tá maluco Ele deu a noção, né Pensou dois homens no carro Um dando batata na boca do outro Quem dá batata dá cenoura Salsicha, linguiça Cada um da sua onda Diguinho Ah, você é louco por cenoura, né Um celsinho Ah, de Guarulhos, viu Vim, eu comi feijoada Esse fim de semana Veio pé de porco Lembrei de você Eu também Fui na casa do norte Lembrei da tua irmã Tomei caldo de piranha Ah, se ferrar Vagabundo Desgraçado Cada um Seu cada um Deixa o cada um dos outros Se correr um bicho Pegue Se pegar É bicho solto Olha ele Olha ele Um abraço, Diguinho Obrigado, hein Nhoinho Olha que maravilha Esse Nhoinho, né Eita, nós Obrigado, mano Ô Diguinho, é o Bob Tripé Eu quero saber até quando Vai ser essa humilhação Esse mito da rádio Essa pessoa do bem Que trabalha quase De segunda a segunda Não para Não tá vendo Que esse porco Emagreceu 23 quilos E mesmo assim Você se casuando com ele Ah, o Bezão O barril de bosta O imundo Para de chalar assim dele Eu não tô aguentando Mais ouvir essas balbúdias Tá Deixa o Diguinho em paz Pelo amor de Deus É, me deixa em paz Ô Tá vindo o cara Que tá se esforçando, meu E toda vez mais Humilhação, humilhação Até batata na boca dele Que enfiar Até quando vai ser isso? Calma, Bob Olha Deixa eu dizer Ridículo, né